Ah, cá estou em mais uma viagem. Desta vez é um destino muito especial, um dos que mais consome cafés no mundo. É isso mesmo, portanto vou pedir um cafezinho, né? Aliás, não vou pedir nada não, vou eu mesmo preparar, porque assim eu fico à altura deles. Então, vem comigo. Obrigado. Dani, ainda bem que você está aqui, porque, obviamente, meu corpo precisa de um café. Mas não pode ser aquele café qualquer, tem que ser um café de qualidade, encorpado com aroma, com sabor. Então, especialista, o que você sugere? Você veio no dia certo. Por quê? Hoje, dia internacional do café. Olha só que coincidência, né? Não, e é o que a gente vai fazer. Ao invés de fazer um café, vamos fazer dois cafés. Ai, que bom. Primeiro a gente vai mostrar como a gente faz um cold brew. Cold brew. Verão chegando, café gelado. Boa, perfeito. E depois a gente vai falar sobre como preparar melhor um café em casa. Ah, porque afinal, né, gente, Starbucks at home. Em casa. Em casa, porque assim você prepara o seu cafezinho melhor também, né, gente? Nada de ficar fazendo aquele café de qualquer jeito. Não, não pode. Vamos respeitar o café. Maravilhoso. Olá, pessoal aí de casa. Eu sou o Luque. Sejam muito bem-vindos ao Starbucks at Home. E eu sou o Dani Barice, especializado em Starbucks. E hoje, a minha parada, querido Daniel, é simplesmente no país que mais toma café no mundo. Adivinha qual é? Ué? Vai ficar por aqui, então? Não, no roteiro estava escrito que era a Finlândia. Não, você vai ficar no Brasil. Brasil é o país que mais toma café no mundo? Os finlandeses tomam muito café, mas os brasileiros tomam café mais do que os finlandeses. Temos mais pessoas, então somos o país que mais consome café. O que significa que eu não vou para a Finlândia hoje. Não, vai ficar aqui, mas tem café. Então tá bom, então eu fico feliz. O que a gente vai fazer? Vamos fazer dois cafés. O primeiro que a gente vai fazer é um cold brew. Pra começar o nosso cold brew, o que que a gente faz? Bom, vamos lembrar. Cold brew. Cold. Gelado. Brew. Feito. Ah! Tipo extraído? Ou a gente vai fazer extraído. A gente vai escolher um método que não seja automático pra isso. A gente vai usar a prensa francesa, que é o método oficial da Starbucks. Então a gente vai usar o café Colômbia, o café que é favorito dos brasileiros. Então eu vou fazer seis medidas. Seis medidas. Seis scoops. Seis scoops. Bom, uma dica importante, a gente nunca guardar o café na geladeira. Tem gente que guarda o café na geladeira. O brasileiro é diverso. O café, você tira o ar da embalagem, pra preservar melhor. E protegido de luz, arejado. É normal. Muito ok, normal. Uma dispensinha lá onde você guarda, né? Uma dispensinha, isso. E agora é água. Sim, água. 600 ml de água fria. Água não é quente. A gente pode jogar a água tudo de uma vez. A ideia é que a gente consiga molhar o café todo. Então a gente vai tampar. Mas a gente ainda não vai descer o êmbolo até o final. Bom, agora vem o momento mais importante. Vamos deixar o café na geladeira 12 horas. Isso, 12 horas. 12 é muito tempo. É muito, mas é muito importante porque vai fazer com que o café fique encorpado, perfeito. A receita precisa disso. Mas a gente pode fazer alguma coisa enquanto... Dormir? Não, a gente pode fazer um quiz. Nossa. Se você acertar tudo... Eu tomo. Quem sabe você toma o café. Adorei. Tá bom, vamos nessa então. E aí, preparado para o quiz? Não. Então vamos lá. Qual tipo de café que são usados nos produtos da Starbucks? A, arábica. B, canéfora. C, ibérica. Ibérica para mim, tá ok. Tem relação com A. Perínsula ibérica. E o arábica para mim é de onde vem a maioria dos cafés. Então eu vou chutar letra A, arábica. Acertou, muito bem. O café arábica é o produto que é utilizado para fazer o café de toda a linha da Starbucks. Eu queria saber o que você acha que é a imagem do símbolo da Starbucks. Eu na minha cabeça sempre tive que assim, tem uma coroa, provavelmente uma coisa mais deus, assim, não sei, mas eu estou fazendo um mistério, mas eu sei, desculpa, essa você não vai levar. É uma sereia. Acertei? Acertou. É óbvio, gente, é uma sereia. Uma sereia. Linda, maravilhosa. Linda, com os cabelos longos. Longos e belos. Aposto que muita gente agora vai olhar e vai falar, nossa, é verdade, é uma sereia. Nossa, é uma sereia. Doze horas. Nossa, pôs uma coisa, né, assim, ó. E agora? Agora a gente vai filtrar o café. Ok. Como a gente pôs bastante café, ele não vai descer até o fim. Então a gente vai fazer uma pressão aqui para ele descer. E aí agora a gente pode servir. Simples assim? Simples. Maravilhoso. Então não precisa de muita coisa. Já pode tomar? Pode tomar. E hoje eu estou feliz, hein? Ah, e hoje você vai beber também, amigo. O barista nunca bebe nada, o barista serve. Mas hoje eu fiz duas receitas. A produção tem que ir para você. A produção trouxe o copo com gelo para mim, então a gente vai curtir junto a bebilha. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou pegar esse aqui. Podemos fazer um brinde? Bom, saúde. É o Dia Internacional do Café. Ah, exato. Dia Internacional do Café. Bom, sucesso para o verão. Bem geladinho, hein? Vamos passar o dia tomar cold brew. Eu amei. Já podemos ir para o próximo? Vamos. Vamos. E antes da gente ir para o próximo, aproveita, se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos com todos os seus amigos que amam os cafés, não é? Escreva nos comentários qual o café preferido da Starbucks. Bom, já vi que você deixou tudo arrumadinho aí para o nosso próximo cafezinho. Eu conheço, vamos dizer, mais ou menos o que você vai fazer. Só que eu confesso que você vai ter que explicar porque o pessoal de casa não conhece. Todo mundo tem um coador desse parecido em casa. Sim, geralmente, né? A gente sabe, 98% dos lares usam o café torrado e moído, a gente sabe. E aí é o método mais famoso que a gente tem, o mais tradicional, é o coador de papel. Papel. A gente vai fazer um coador de papel, mas a gente vai dar algumas dicas de como melhorar esse café aí na sua casa. Como que a gente começa? Bom, primeiro que a gente precisa lavar o filtro. Então a ideia é que a gente faça primeiro, antes de começar o café, que a gente despeje água quente no filtro de papel. Para a gente tirar o gosto de papel. Então a gente terminou de lavar o filtro. Tá bom. Eu sempre descarto essa água para não correr o risco, não pode esquecer, porque senão eu vou coar o café em cima da água suja. A receita do café, na realidade, já não é uma coisa individual. Ah, bom saber. Eu gosto de um café mais fraco, você pode gostar de um café mais encorpado. Varia muito, né? O que não pode variar é a qualidade do café que a gente usa. E a gente escolheu então o colômbia. Ah, o mesmo. O mesmo colômbia que a gente fez. O que a gente gosta? Agora a gente vai fazer então na versão tradicional. Perfeito. Na versão quente. A medida que eu vou fazer é para a gente tomar. Tá bom. Então aqui eu vou usar três medidas dessas, que equivalem mais ou menos a três colheres de sopa, aquela medida universal que a gente tem. 50 gramas, né? 45 gramas. Isso, 45 gramas. Ok. A gente fala que a temperatura da água ideal para fazer um café é por volta mais ou menos dos 97, 98 graus. Sempre de forma circular. Sim. Bom, aqui a gente já pode beber. Vou aproveitar que tem café para dois. E a cor está linda, né? Bom, e aí, Lupe? Brindou? Gostou? Sim. Mais um brinde ao dia internacional do café. Dia internacional do café. Bom. E o quentinho da xícara? Os europeus, e aí no caso a Finlândia, eles tomam um café com uma intensidade muito leve. Tanto que lá na Finlândia existe uma palavra para falar sobre o café com bolo. Sim. Kakukabe. É o momento café com bolo finlandês? Isso, exatamente. A gente tem o hábito de pegar o bolo e o café e a gente chama esse ambiente, essa experiência de Kakukabe. Aliás, aproveita que agora a gente está aqui apreciando o nosso momento café sem bolo, passa no site de Receitas Nestlé, que lá tem um monte de receitas de bolo para você combinar com o seu cafezinho quentinho, preparado, com as dicas de Daniel, barista. Bom, Luque, agora acabamos nossas receitas. Nos vemos no próximo episódio. De? Starbucks. At Home. Um beijo e até o próximo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.